Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje vai ser mais um FD, ficção em debate, do anime, ou seja, do anime, da sessão especial de anime de domingo, Karanokyo-Kai OVA5. O nome desse Karanokyo-Kai quinto é Mujun Hassen. Eu acho que pronuncia assim. É Mujun Hassen. Vai estar no título do vídeo, então vocês vão conseguir ver. Em inglês fica The Guardian of Sinners, Chapter 5, Paradox, Paradigma. O Paradigma do Paradoxo, os Paradigmas Paradoxais, enfim, algo do gênero. Vou ter que falar uma coisa antes de fazer, antes de começar a falar. Esse OVA tem muito conceito que eu não domino. São conceitos internos, principalmente da cultura relativa ao Yin-Yang, que é... eu não lembro o nome agora do que estudo Yin-Yang. Tem o nome dessa filosofia em específico, dessa cultura em... Ah, eu não lembro. Enfim, de modo ou de outro, eu vou pesquisar no Google, enquanto eu falo com vocês. Então, a pegada desse episódio 5, desse 5 OVA, desse 5 OVA, é muito, mas muito complicado. É muito complicado mesmo. É o Taoísmo. É o Tao. Então, estou trabalhando com o Tao, do Yin-Yang, as forças opostas que se complementam. E que cada pedaço da força tem uma parcela dela. Por exemplo, quando a gente pensa em dois opostos, o masculino e o feminino. O feminino tem um pouco de masculino e o masculino tem um pouco de feminino. Isso harmoniza o universo dentro da sua energia. E tem o Hyoge, que é, se eu não me engano, o caos do ponto. Que é o ponto que está dentro da outra parcela. Ou seja, o ponto branco que está dentro do ponto negro. Ou o ponto negro que está dentro do ponto branco. É o Hyoge, que é a anomalia, que é a aleatoriedade, que é meio que o princípio da transformação. Esse princípio da transformação, ele é potente nesse episódio. Mas voltando. Esse episódio específico de Kara no Kyokai é muito complicado. É muito complicado porque ele tem muito pano para debate. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta mesmo. Ele é dividido em três partes. A parte Shiki. A parte... Shiki paralelo com o menino lá, que eu vou pegar o nome aqui. Shiki junto com o Tomoe. Tem a parte do Mikia. Que é a parte dele aprendendo um pouco. Enfim, desenvolvendo as suas habilidades detetive. É muito bacana essa parte também. E tem a parte da Touko. A parte da Touko também é a parte do nosso antagonista da vez. Que é o Araia. E o Alba também. Mas principalmente o Araia. O Soren Araia. Então, divide-se mais ou menos nesses três. Ele tanto foca em personagem, quanto ele foca em situações. Tem os dilemas. Os dilemas iniciais. Primeiro a gente começa com o Tomoe e com a Shiki. Com o dilema do Tomoe se descobrir um assassino. Se descobrir uma pessoa completamente desnorteada. Em fuga. Pensando que matou os próprios pais. Encontrando a Shiki. Que é uma vagante. Na sua pulsão de... Enfim, de vagar. De assassina. Ela é uma pessoa completamente aleatória. A Shiki não tem uma constituição. Digamos, de... Ela não tem senso comum. Ela também não tem uma rotina. Ela não tem apego às coisas. Ela é uma pessoa minimalista. Extremamente desapegada. E ela encontra o Tomoe por acaso. E o Tomoe ele já tinha meio que um direcionamento pra ir em direção a Shiki. Isso porque o Araia tava mexendo os pauzinhos no início. Mas voltando. Nesse primeiro arco. Tem uma relação muito bonita do Tomoe com a Shiki. Eles não são relacionamento afetivo. Mas eles são ótimos amigos. E mostra ela cuidando do Araia. O Araia cuidando dela. Eles vivendo juntos. E ele meio que... Usando a casa dela como um abrigo. Eles ficam meses, dias, semanas vivendo juntos. E a direção é genial. Esse anime em específico. Ele é dobro. Ele é o dobro. Esse episódio do Karanokoukai. Ele não tem 50 minutos. Ele tem 1 hora e 50. Ele é um pouco mais que o dobro. Num... Num Karanokoukai normal. Ele tem muita informação. Mas essa primeira parte da Shiki. Convivendo com o Tomoe. Demonstra toda a existência de um adolescente. A personalidade da Shiki. Ela interagindo com um diferente. Ao mesmo tempo que ela quer matar ele. Ela respeita a vida. A Shiki é a pessoa que mata. Mas respeita a vida. Então ela respeita a morte. Isso é dito no meio do anime. Então ela tem todo esse paralelo. De como eles... Como eles evoluem como amigos. Como eles evoluem como parceiros. Enquanto o Miki está afastado. Porque o Miki foi alocado em uma missão. Para a Toko. A Toko jogou ele em uma missão. Para tirar carta. E aprender outras técnicas. Eu não sei quais. Ao certo. Mas principalmente. Para ele ganhar certas habilidades necessárias. Para o trabalho dele. Ele fica mais de um mês. Ou cerca de um mês afastado. Aqui está passando em... No mês 10. E no mês 11. Esse anime. Então ele tem um gap ali. O Miki fica afastado. Pelo menos... Esse mês... 10 ou 9. Ele fica meio que no mês 10 e 9 de 98. De 98 ele vai... Ele é mandado fazer algumas funções. É o alvear mais posterior da trilha... Enfim... Do período. E tirando o próximo. Que é o sexto. Que vai ser em janeiro de 99. Que vai ser mais posterior ainda. Ou seja... Esse episódio 5. Ele fecha... Os quatro anteriores. Quase. Ele quase fecha em... Ele não fecha em tudo. Mas ele fecha em grande parte os quatro anteriores. Trabalha-se muito a perspectiva da Shiki. De fato agora a gente descobre, por exemplo... Que ela está emulando mesmo a... A Shiki 2. Que é a Shiki Kun. Que é um homem. Que era uma personalidade masculina. Dentro de um corpo feminino. Ou seja... A Shiki é transgênero. Ou era transgênero. Quando eu estava com a personalidade 2 dentro dela. Mas... Essa personalidade 2. Essa identidade 2 morreu. Então só tem a Shiki normal. Que é a Shiki 1. Que é a Shiki mulher. E ela está emulando o comportamento da Shiki 2. Porque ela sente muita falta do... Amigo habitante do mesmo corpo. Porque eles habitavam o mesmo corpo. E nesse filme. Que é a ambição do Araia. Que é o plot inteiro volta-se no Araia. Mas volta-se também no passado da Touko. No aprofundamento da Touko. E no mundo mágico. Joga o mundo mágico com os dois pés. O mundo mágico ele mal tinha sido tocado. Tinha dado muitos poucos elementos sobre o mundo mágico do cenário. Nesse OVA ele joga o mundo mágico com os dois pés no peito. E joga muito conceito. Muito conceito. É conceito até ao ponto onde não tem nem como lidar. Porque eu vou ter que ver de novo o anime. E vou ter que ver a série inteira. Para esses conceitos solidificarem. Fazerem sentido. Como eu estou pegando o conceito. Tanto filosófico. Quanto o conceito próprio do universo. Do autor. Que é o universo expandido. Que pega a Feit Stay Night. Que tem aqui também o cara do Uncle Kai. Tem o Tsukihime. Tem outros animes que são desse universo. É o mesmo macro universo. Tem conceitos específicos que eles vão sendo explicados. Aqui e ali. Em Fat Stay tem conceitos que são explicados. E aqui ele por exemplo explica o conceito dos heróis. Nesse episódio mesmo. Do OVA. Ele explica que os heróis são uma anomalia. Da alma humana. Como um mecanismo de defesa. Como uma espécie de... Célula defensiva. Um glóbulo branco. Da realidade. Que eles ficam no tecido da realidade. E eles acabam ressurgindo. Para moldar a história. Para impactar a história. Como nós dentro da teia. Mais ou menos essa explicação que a Toko dá. Isso explica muita coisa do Feit Stay Night. Por exemplo. Mas voltando para o cara no Uncle Kai. Depois que o Tomoi vai... Enfim. Ele tem um cara lá que ele vaza informação para a polícia. Porque ele pensa que teve um assassinato num prédio. Que é o prédio que a Toko... A Toko se eu não me engano é a designer do prédio. Ou a arquiteta do prédio. Porque ela é maga e tal. Teve toda a história do passado dela. Dela junto com o Albi. Junto com a Araia. Formaram uma espécie de trinca. Aprendizes de mago. Na Torre do Relógio. Que é a torre... Que é uma das escolas mágicas da academia desse universo. Extremamente famosas. Tem muito em Feit Stay também isso. Mas de um modo ou de outro. Eu não sei quantos anos a Toko tem. Eu sei que o Araia. Ele tem pelo menos mil anos. No mínimo. Eu não sei quantos anos a Toko ele tem. Ele é muito velho. Ele é muito antigo. Tanto é que você percebe que a Toko e o Araia. Eles dominam a técnica das marionetes. Eles conseguem trocar o corpo deles. Eles conseguem substituir. Eles não morrem. Eles conseguem trocar um corpo para outra consciência. Então eu não sei quanto tempo de vida eles têm. E os dois dominam essa técnica. O Alba ele domina outras técnicas. Eu não sei quais. Só que ele é muito inferior ao Araia e a Toko. E a Toko é a mais forte dos três. Individualmente falando. Aptidão mágica. Aptidão do domínio do conhecimento. Não sei qual o nome. Qual é o preço. Mágico mesmo. Você pode ser conhecimento místico. Conhecimento. Alguma coisa assim. De um modo ou de outro. Voltando de novo. Porque eu dei muito em brole aqui. Já me enrolei bastante nesse vídeo. Tem esse esquema de descobrirem o que está acontecendo no assassinato. Daí a polícia vai investigar e descobre que não está acontecendo nada. Esse é o gap. Esse é o ponto de fuga para a Toko ir investigar esse prédio. E ela descobre como ela é arquiteta. Ela deu a ideia desse mecanismo mágico. E como esse mecanismo mágico já era uma coisa coletiva entre ela, o Alba e o Araya. Só que ela não colocou em prática. Ela não fez esses círculos mágicos para usar aquele lugar como um laboratório. E o Araya usou ele como um laboratório. Ele criou uma espécie de experimento para descobrir e para acessar. Porque ele tem uma ambição muito específica com o Araya. Acessar a origem da espiral da vida. A origem de tudo. Ele quer acessar a origem da existência. Ele quer acessar a origem das almas. Ele quer acessar a essência da criação. E quando você tenta acessar a essência da criação. Segundo a Toko e segundo o Alba. Eles vão comentando lá no decor do anime. Tem uma barreira defensiva. Que é uma espécie de firewall da programação da própria existência. E quando você tenta acessar ela. Você vai transgredir. Em certo sentido. Transcender. Para um outro plano. E você não consegue mais voltar. Todos os magos que acessaram a origem da vida. Desapareceram. Não se sabe se eles são sobreviventes. Ou se eles foram aniquilados. O que se sabe é. Que não tem um caminho. Que pode ser aberto. Para que você consiga acessar a raiz. Ou o zero. Ou o começo. De tudo. E é exatamente isso que o Araya quer. Ele tanto quer. Quanto ele consegue em certo sentido fazer isso. Porque ele acessa a origem da alma humana. Quando ele acessa a origem da alma humana. Ele é expulso da ordem dos magos. Da ordem dos feiticeiros. O mestre dele. Excomunga ele. Literalmente. A Touko fala. Ele é excomungado da ordem dos magos. Porque ele é ambicioso demais. A Touko. Por outro lado. Ela também tinha essa vibe. De buscar a origem. Só que ela entrou num plano existencial. Digamos. Ético diferenciado. Ela começou a viver no cotidiano. E dar valor apenas para o presente. Ela largou as ambições megalomaníacas. De deus. Digamos. Divinas. Ela abandonou isso. Ela chega no ponto de ela falar. Eu quero viver o cotidiano. Eu sou extremamente habilidosa. Mas eu vou trabalhar aqui. Na rotina do dia a dia. Resolvendo casos aleatórios. Investigando o mistério mínimo do mundo. Que é o mistério do. Enfim. Do trato interpessoal com as pessoas. E viver através. Da amplitude. Da significação. E da consideração. Dessas relações minúsculas. Dessas relações. Que são efêmeras. Das relações. Humanas. Ela volta-se para a humanidade. Mesmo que ainda seja uma maga. Extremamente poderosa. Extremamente influente. E uma das. Com uma baita hierarquia. Enfim. Que ela ganhou. Por causa da capacidade dela. Não sabemos quais outros magos tem no cenário. Tirando o Alba e o Araia. E tem todo esse esquema de. Ela abandonar a busca pela origem de tudo. Pela origem da existência. Pela origem. Pela criação. Pela espiral. Que nem o próprio nome do anime diz. Pela espiral do paradigma. Ou do paradoxo. Que é a origem das coisas. Que é a origem da existência. O paradoxo em paradigma. A espiral paradoxica. Paradoxica. Paradoxa. Paradigmática. Espiral paradoxa. Paradigmática. Essa é a origem de tudo nesse cenário. E o Araia. Ele faz esse experimento aí. Esse grande prédio. Como uma das coisas. Uma das habilidades que ele também domina. Além das maranetes. Ele tem outras magias diversas. Que é tolpo. Mas ele faz todo esse prédio. E cria uma espécie de universo dentro desse prédio. Ele isola o universo para estudar o universo. Ele põe lá 20 pessoas. Ele enlouquece as 20 pessoas. Eles fazem essas 20 pessoas em certos andares se matarem. E aí tem todos aqueles mecanismos do prédio ser dual. Ele tem mais andares do que o elevador conta. Ele tem uma espiral. Ele espirala o elevador. Ele vai para uma outra direção no prédio. É muito complicado. Você tem que ver o anime para explicar. Eu não vou conseguir explicar isso direito. Mas o prédio tem toda uma estrutura arquitetônica. Labiríntica. Ele é todo moldável. Tem pistões e mecanismos internos ali dentro da engenharia do prédio. Que torna o prédio maleável. Ele muda. Dependendo de como você controla o prédio. Você vai parar em certos locais do prédio. Que são locais que funcionam como salas do laboratório do Araia. Que está fazendo esse experimento junto a esse prédio. O Tomoi é uma cobaia. Ele é literalmente uma cobaia. Tanto é que no fim do episódio você descobre que ele para. Além de uma cobaia. O cérebro dele está sendo mantido em um invólucro. Um invólucro artificial para manter ele vivo. E ser alimentado. Enquanto o corpo físico dele é mecânico. É um corpo... É uma marionete. Ele é uma marionete. E ele tem um prazo de vida. Um prazo de validade. O próprio Tomoi é uma marionete. E a consciência que ele tem dentro de si mesmo. Não se sabe o que é. Ele é uma espécie de... Cópia. De si mesmo. Literalmente. E o original dele morreu. Mas para além do original dele morrer. Tem o outro lado do prédio. Que tem um dia de vida. Ele nasce. Amadurece. E morre no decorrer de um dia. Tanto o Araia. O Araia não. O Tomoi. Quanto todos os outros 20 habitantes. Que são... A simulação. É uma simulação orgânica. Literalmente. É uma simulação orgânica que vai, reseta, volta e reseta, volta e reseta. É um ciclo infinito para ver se tem alguma... A proposta do Araia é descobrir se tem alguma anomalia. Se alguma coisa sai do lugar. Se as coisas vão ter uma mudança. Entendeu? Se elas vão mudar de modo como elas acontecem. É uma simulação pseudo-orgânica. Por que ela não é orgânica? Que a Shiki e o próprio Tomoi. Eles entram nessa simulação. Eles interagem com ela. E eles veem que ela se mantém ciclicamente. É uma espécie de... Bem, não é bem real. Eu falei que era real. Não é bem real. É uma simulação. É um holograma cíclico. De comportamentos mágicos. De comportamentos programáticos. Onde esses 20 habitantes. Mas só foca na família do Tomoi. Vivem um dia da sua vida. E morrem nesse mesmo dia. E eles matam uns aos outros. Porque eles são... Eles são reflexos. Eles são uma espécie de gravação. O holograma do último dia de vida de cada um. E fica nesse ciclo de vai e vem. Esse último dia de vida de cada um. E a gravação é... Aconteceu de um lado do hotel. De um dos lados do quarto. E no lado espelhado está acontecendo esse teatro. Esse holograma. Mas no outro lado estão os corpos reais. Os corpos em decomposição. Então, no quarto, por exemplo, 405. Estão os corpos em decomposição. No quarto, 410. Estão os corpos hologramas. Repetindo isso infinitamente. Tudo isso como um laboratório do Araya. Para ele descobrir se é existência. Se... Ele está meio que fazendo um inloco. Ele está fazendo um vácuo. Ele está pegando um segmento da realidade. Fechando a realidade em si mesma. Para ver se a realidade entra em colapso. Ou tem uma anomalia. É um experimento bizarro. Extremamente interessante. E ele não começou nesse hotel. Ele começou... Ele fez esse experimento com as duas personagens dos OVAs anteriores. A moça que estava morrendo. Que eu não vou lembrar o nome agora. Que estava chamando para si a morte. Abraçando os outros. Matando os outros. Fazendo os outros se suicidarem. E chamando para si a morte. E tinha a outra moça que tinha a apendicite. Que é até poderosa. De uma família importante. Que é a Sagami. Alguma coisa assim. E nessa aí. Ela desejava a morte dos outros. Uma estava morrendo. Estava se aproximando da morte. E por isso. Ambicionava estar... É... Cercada pela morte. E a outra estava desejando a morte dos outros. Por prazer. No caso da Shiki. A Shiki também deseja a morte dos outros. Ela também é um avatar da destruição. Só que ela deseja a vida dos outros. A Shiki é o paradoxo. Ela deseja a morte. Mas ela está na linha da morte e da vida. Ela está no ponto zero. Onde ela é tanto morte e vida. Então ela deseja a morte. E deseja a vida ao mesmo tempo. Por isso que ela respeita a morte. E a partir do momento que ela respeita a morte. O respeito significa que ela quer que a morte sobreviva. Eu sei que é estranho. Essa metáfora que eu fiz. Mas é essa a pegada. A Shiki ela quer matar. Ela quer aniquilar. Ela tem um desejo intenso pela destruição. Mas ela só destrói as coisas com um propósito. É a mesma coisa que você se alimentar. Por exemplo. Você tem um desejo extremo por se alimentar. Por suprir as suas necessidades energéticas. Então você vai lá. E vê um frango. Você mata o frango. E se alimenta. Cozinha e come ele. Mas você tem um desejo pela morte. Uma destruição. Mas é um desejo pela vida. Porque você destrói para viver. A Shiki é humana. Em certo sentido. Você entende? Ela ambiciona a destruição. E a destruição é a fonte de energia dela. Nesse OVA em específico. Eu sei que vai ficar longo esse vídeo. Já está longo na verdade. Vou passar as imagens de fundo. Senão vocês ficam me ouvindo aí. Ficam chateados. Mas nesse OVA em específico. A gente percebe que a Shiki é humana. De fato. Ela se alimenta. Ela não é a boneca. Ela não é uma manequinha. Nem nada disso. Que nem eu estava teorizando antes. E vocês descobrem outras coisas sobre ela também. Sobre o poder dela de percepção. Os olhos místicos da percepção da morte. Que é os olhos da linha de divisão. Que aqui explica direitinho o que é. Ela percebe a amarra da forma. A amarra dos objetos. Ela percebe a costura dos objetos. A costura dos objetos é o ponto fraco dos objetos. Isso explica melhor ainda o poder dela. Que a Toko explica. Explicando o poder da Toko. Impossível. Simplesmente impossível. Não dá para saber de onde ela vem. A gente sabe que ela é a mestre das marionetes. E ela faz uma coisa absurda nesse OVA. Ela copia. Ipsiliteris. Ela mesma. Ela tem um doppelganger. Um doppelganger. Ela tem uma cópia. Tipo um Bungin. Do Naruto. Só que eterno. E essa cópia é ela. Não é uma cópia. É ela mesma. Ela tem uma cópia que é idêntica. Idêntica ao ponto de ser ela mesma. Não tem uma Toko original mais. Ela é equivalente. Em todos os sentidos a Toko. Original. Então é o supra sumo da habilidade de ser dono dos marionetes. Ela cria uma marionete que tem a cópia da alma dela. Tem a cópia da existência dela. Tem a memória. É plenamente ela. É literalmente ela. É uma cópia perfeita. Digamos. E essa cópia perfeita morre. Quem mata ela é o Araya. O Araya também faz isso. Mas eu não sei se ele é tão bom quanto ela. Que cria cópias tão perfeitas quanto ela. Ou se ele cria cópias imperfeitas. Eu sei que ele também tem uma cópia dele que vem a morrer ali na batalha com a Toko. E tudo isso por quê? Porque eles estão ali desmantelando esse experimento do Araya. Que manipulou as duas outras personagens para atacarem a Shiki. Para amadurecer o poder da Shiki. E o Araya ele quer literalmente substituir o cérebro da Shiki. Ele quer tirar o cérebro da Shiki e colocar o cérebro dele no lugar. Para ele ter posse do corpo físico da Shiki. Por quê? Para ter os olhos místicos da Shiki. Para ele ter a habilidade da Shiki ele precisa do corpo da Shiki. Só que ele quer acessar essa origem do paradoxo da origem. Através do poder da Shiki. Só que para isso ele precisa estar no corpo da Shiki. E é exatamente por isso. Ele amadureceu a Shiki nos outros filmes. Onde ela enfrentou a moça fantasmagórica no limite da morte. Onde ela enfrentou a moça que aprendeu a sentir a sensibilidade. A sentir dor. E dobrava a realidade. Tudo isso para amadurecer os olhos místicos da Shiki. Para ela dominar o poder dela. Na prática, na experiência. E ela de fato domina. E as lutas aqui. Tirando a investigação da Shiki com o Tomoi. Para descobrir o que aconteceu com o Tomoi. Com a família do Tomoi. Se ele é ou não um assassino. A amizade que o Mikia faz com o Tomoi também. E o Mikia aqui sendo um baita detetive. Mostrando toda a capacidade dele de pesquisa. Ele descobre o passado. A família de todos os moradores do prédio. E tipo, ele leva um monte de porrada aqui. Ele é um humano comum, né? Mas na verdade ele não é mago. Ele não é o discípulo da Toko, né? Mas aqui o Mikia funciona como de fato o grande investigador. Ele é o grande investigador do anime. E no caso a Toko, ela é a grande maga. E a discípula da Toko é a Asaka. É a irmã do Mikia. Ela é a discípula da Toko. E literalmente ela é maga. Vocês veem ela fazendo algumas magias nesse episódio. E tem o paradigma ali da Shiki ser homem ou mulher. E o Mikia chega e fala. Não importa se ela é trans ou não. Eu gosto dela do jeito que ela é. Eu preferia que ela fosse corporalmente feminina. Mas se for masculino, tá tudo bem. O amor do Mikia é incrível. Assim, o Mikia nesse episódio e a relação dele com a Shiki são imensamente lindos. Tem um momento, sim, eu sei que tá muito aleatório essa apresentação. Mas tem um momento da Shiki esfaqueando o travesseiro. Falando, caramba, eu tô com saudades do Mikia. É muito fofo. Tá um mês longe de mim. E tem um outro momento no finzinho do OVA. Que ela pede a chave do apartamento dele. Porque é injusto ele ter a chave do apartamento dela. O Tomoi, ele põe uma chave, uma fechadura nesse episódio, não no apartamento da Shiki. Porque o apartamento da Shiki, ela só tinha uma tranca aberta. Não tinha nenhuma fechadura. E aí ele deu a chave pro Mikia. E agora o Mikia tem acesso a um apartamento que teoricamente é fechado. Porque agora tem tranca. E aí, no caso, a Shiki chega e fala. Não, agora eu quero a chave da sua casa também, né? Mas é tão fofinho. E agora ela é totalmente humana. A Shiki não tem nada de boneca mais. Tirando a parte onde ela é uma psicopata homicida. E o poder dela. E ela vive no limite, né? Ela vive na linha da fronteira da falha da realidade. Ou seja, ela vive entre a destruição e a reconstrução. E ela destrói qualquer tipo de barreira, como vocês podem ver aqui. Porque ela vê a falha das barreiras. Tanto que é muito engraçado naquele momento onde a Toko chega e fala pro Araia. Cara, você trancou a Shiki dentro de uma barreira? Você tá fudido. A Shiki é especialista em quebrar. Em achar falhas em barreiras. Porque toda barreira tem uma espécie de nó, né? Tem uma espécie de corda. Uma espécie de amarra. Você colocou a Shiki num ponto fraco. Ela vai descobrir a amarra. Ela vai voltar pra realidade. E ela volta. Só que eu não sei se tem ou não participação daquela espada. Eu acho que não. Porque a espada fica desembainhada. Mas aquela espada, ela tinha um poder de porcelana, uma antiguidade e tal. Ela cortava barreiras. Ela tinha tendências a cortar poder mágico. A cortar magia. Só que a espada quebra no final. Enfim, spoiler. Mas enfim, a espada quebrou. Mas a batalha dela com a Araia é muito interessante. Eu não entendi ao certo se ela conseguiria ou não sair de uma caixa de concreto. A Shiki não conseguiria sair de uma caixa de concreto desarmada. Porque com as mãos biológicas dela, ela não conseguia destruir a falha do concreto. Só que eu acho que ela consegue. Porque eu lembro do primeiro filme. Onde ela consegue fazer uma projeção da mão dela no pescoço da moça. Ou seja, ela consegue projetar a alma dela ou a força dela de maneira à distância. Então eu tenho quase certeza que a Shiki não precisa de armas pra destruir a matéria. Pra achar a falha da matéria. Pra pressionar a matéria. Tanto que ela destrói as flores no filme onde ela tá despertando. No terceiro filme. É o quarto filme. Acho que é no quarto filme. Não, no quarto filme. No quarto filme ela destrói as flores. E eu acho que ela consegue destruir qualquer coisa sem precisar de arma. Só que armas, logicamente, com facas e lâminas. Elas cortam. Então elas tem uma espécie de ponta aguda. Ponta aguda que destrói a forma. Mas eu acho que ela consegue e ela não precisa de arma. Mas voltando. Então tem todo esse esquema da resolução do conflito do Tomoy. Ele descobre que ele não é um assassino. Que ele é uma vítima. Que a família dele foi uma família cobaia. Dentro desse experimento do Araia. E que ele é uma marionete. Ele é desintegrado pelo Araia. Depois é mó triste a morte dele. E teve o esquema da família dele. Que é uma família que o pai sem querer perdeu a carta de motorista. E teve um acidente. Matou alguém e foi taxado de assassino. Então toda a vida do Tomoy é uma vida muito sofrida. Uma vida de párea. Tendo que fugir. Tendo que se esconder. Tanto que ele vira um delinquente. Ele fica muito rancoroso. Ele odeia a família dele. Mas o que faz a família dele se matar não é essas feridas. Essas grandes relações. Essas grandes traumas das relações internas deles. Mas sim. Eles acabarem indo morar. Eles serem convidados a morar naquele prédio. Que é o laboratório do Araia. E isso faz todo. Não só eles. Mas 20 outras famílias. 20 outras histórias ali. Que fizeram a mesma coisa. Que viraram cadáveres. E viraram marionetes. Do Araia. Eles são meio que seres mágicos. Porque a própria Shiki. Quando ela entra nesse prédio. Ela entra em combate com essas marionetes. Então ela mata essas marionetes. Ela aniquila a forma dessas marionetes. Dessa mágica. Desse feitiço. E também o próprio Tomoy. É uma marionete. Só que ele é uma marionete aparentemente física. Essas marionetes que a Shiki aniquila e mata. Eu não tenho certeza se elas são mágicas. Ou se elas são de fato físicas. Eu sei que elas ficam em uma espécie de programa. De um software cíclico. Exercendo o seu último dia de vida. Que é do início do dia até o fim do dia. Eternamente. Isso eu sei. E tem lá os investigadores da polícia. Que ficam ali só de pano de fundo. E não funcionam direito nesse episódio. De um modo ou de outro. Moral da história. O Araia quer descobrir a origem da vida. Quer descobrir a origem de tudo. Ele quer acessar o princípio divino. Por que ele quer acessar o princípio divino? Porque ele quer dar dignidade e liberdade para os mortos. Ele quer libertar as almas dos mortos. Ele quer dar respeito para a alma dos mortos. Ele quer literalmente. Com que a vida não seja em vão. Que tem um propósito. Ele quer pôr um sentido e um significado em todos os que morreram. Talvez tenha mortes. Que como ele mostra lá. É uma cena muito interpretativa. Mas mostra ele com um amigo. Com alguém que ele tem muita consideração. Morto na frente dele. E sobre o qual ele tem um puta de um peso. Um puta de um trauma. E ele quer que a morte daquela pessoa tenha um propósito. Simples assim. E por isso ele tem que acessar a origem das vidas. Para dar um significado para todas as mortes. Só que para além disso. Ele odeia seres humanos. E não se sabe se ele quer dar um significado para todas as mortes. Ao matar todo mundo. Ao aniquilar a existência humana. Ou se ele quer virar uma espécie de avatar divino. Que regule e corrompa o sistema. Ou seja, reorganize esse software inicial da existência. Esse programa inicial da existência. Para que todas as mortes sejam dignas. Eu não tenho nem ideia qual a resposta. Talvez a resposta seja adquirida nos outros filmes. Tem uma fala incrível do Araya. Que é as três perguntas que a Toko faz para ele. É absurdamente profundo. É absurdamente legal. E eu literalmente tenho uma puta conexão com essas frases. E eu... Assim, é meio que o modo como eu faço filosofia. Descreve como eu faço filosofia. A pergunta da Toko. Que eu estou vendo aqui na tela de fundo. Só para mim lembrar. Para falar as palavras certas. É o que você procura. E a resposta do Araya. Vai ser conhecimento verdadeiro. Se me perguntarem o que eu procuro. Eu vou responder a mesma coisa. Sim. Eu responderia a mesma coisa. Embora eu não acredite em conhecimento verdadeiro. A busca é plena. Eu vou sempre estar buscando conhecimento verdadeiro. Mesmo que eu nunca o encontre. E a segunda pergunta vai ser. Da Toko. Para ele vai ser. Onde você procura conhecimento verdadeiro? E a resposta do Araya. Vai ser. Apenas dentro de mim. E é exatamente isso que eu faço. Eu apenas procuro conhecimento verdadeiro dentro de mim. Eu não procuro em outro lugar. Assim. Quem sou eu. O que é dentro de mim. Eu não sei. Mas eu procuro dentro de mim. E eu gostei muito dessa paralela. Que foi feita nesse anime. E a terceira pergunta da Toko. Para o Araya. Onde você está tentando alcançar. Esse conhecimento. Onde você está tentando alcançar esse conhecimento. E o Araya chega e fala. É o fim desse espiral do paradoxo. Que é o mundo. Eu tento alcançar ele no fim da espiral do paradoxo. O fim da espiral do paradoxo. É o começo da espiral do paradoxo. É a origem do início do mundo. É a origem de tudo. É a origem do fim. E ele precisava da Sheik. Para ver a falha. Da origem do fim. Para ver a costura da origem do fim. Onde tudo começa. Onde tudo termina. Se ele conseguisse acessar a falha. Que seria um percurso aberto. Um caminho. Um atalho. Ele conseguiria adentrar a origem e o fim do paradoxo. Que é o mundo. E o mundo é uma espiral em paradoxo. Essa é a teoria do anime. Essa é a teoria desse OVA. Isso é absurdamente incrível. É absurdamente denso. Karanakoukai chegou num ponto. Não só falando do plot. Do roteiro. Falando da estrutura inteira desse filme. Eu sei que esse vídeo em específico. Está um pouco bagunçado. Porque o anime é multifacetado também. Ele é todo cheio de recursos de direção. Recursos de câmera. Recursos de ângulo. Recursos narrativos. É incrível esse episódio quinto. É incrível. Mas além de ser incrível. De maneira de trabalho. De maneira mais técnica. De maneira técnica. Ele é incrível no como ele trata o roteiro. No como ele expõe o roteiro. Eu sei que ele é muito difícil de pegar. Porque tem todo aquele esquema do yin e yang. O esquema do Hyouki. Do Hyouki. Que é a Shiki em si. Entendendo o poder da Shiki mais profundamente. Entendendo os propósitos do Araya. Entendendo o que ele faz naquele prédio. Naquele laboratório dele. Entendendo o Tomoi. As relações familiares do Tomoi. As relações de trauma do Tomoi. Entendendo o Mikia. Entendendo a relação amorosa do Mikia com a Shiki. Entendendo por tabela. A irmã do Mikia ali. Mas muito pouquinho. Porque ela está virando maga. Entendendo a Touko. A Touko é extremamente central aqui. Porque é a história da vida dela. É a história do processo de adolescência. De maturação dela. De tornar ela maga. Tanto que ela fala. Ela chega e fala. O meu objetivo em ser maga. Era vingar. Era vingança. Eu queria me vingar da minha irmã. Que a minha irmã. Ela roubou a herança da família. Eu não sei de que família ela vem. Mas uma família tradicional de magos. E a irmã dela virou herdeira. E ela provavelmente deveria ser herdeira. Então tem um esquema ali. Familiar. Uma. Uma rixa familiar. De ela querer. Se vingar da irmã. Não sabendo se ela vai se vingar. Ou se se vingou já. Mas a irmã dela passou a perna na família. Dela passou a perna nela. Provavelmente. E ela é tão boa. Que ela deu uma puta de uma inveja no Alba. O Alba é o vilão caricato do episódio. É um vilão da inveja. Que tem uma inveja profunda da Touko. E só quer aniquilar ela. Só quer matar ela. Só quer a destruição dela. Ele viu o status quo dele. Ameaçado. Porque ela era melhor que ele. Simples assim. No caso do Araia não. O Araia ele tá buscando a origem de tudo. Só que ele tá buscando a origem de tudo. E aí tem o paradoxo final. A Touko chega e fala pra ele. Você tá buscando a origem de tudo. Não tá? Em você mesmo. Não tá? Olha o seu nome. Araia Shiki. O seu nome é o caos. O seu nome é a origem de tudo. O seu nome é o paradoxo. Você encontrou a origem de tudo. No seu próprio nome. Tudo a sua procura é Van. Tudo a sua procura. É efêmera. É ilusória. O que você estava buscando. Que é a origem de tudo. Já está em você. Você tava na tua cara. Tava no seu nariz. A realidade. E você não enxergou. É o significado da vida. Da morte. Aquilo que dignifica a morte dos outros. É você. Está em você. E ele não percebeu. É tipo chutar cachorro morto. Sabe? Ela fez... A Touko chega e fala. Cara. Cara. Araia. Você fez tudo isso à toa. Sua vida é inútil. Você. Sua ambição foi inútil. Literalmente. Ela... Eu vou dar uma... Uma coisada aqui. Não é nem pra ver as palavras da Touko. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque o que ele queria. Ele queria se conectar com a Sheik. Pra ter os olhos místicos da falha. Mas ele não precisava. No fundo. No fundo. No fundo. Ele não precisava do corpo da Sheik. É a minha leitura. No fundo. No fundo. No fundo. Bem no fundo. Talvez. Não sei. Ou na superfície. Tudo aquilo que ele precisava. Tava nele mesmo. Ele era... A... A plenitude do significado. Para as mortes. Embora. Não sei se ele desejava ou não. A destruição. Porque... Desde o começo. A morte sem significado. Estava nele. Ou seja. Ele estava dando significado à morte. Por ele buscar o significado. A busca dele. Pelo significado das mortes. Pelo significado da destruição. Era aquilo que ele buscava. E a alegria dele era... Simplesmente ele conseguir enxergar. Isso. Ele dizia que ele não era ninguém. Ele se anulou. Mas se ele tivesse dito que ele era alguém. Ele tinha achado os significados. E ele tinha achado a conclusão que ele... Enfim. Ele tinha que se tornar alguém. E não negar a realidade. Ele negou a si mesmo. Negou a realidade. Negou o significado. E negou a dignidade da morte dos outros. E ele buscava um paradoxo. Ele era um paradoxo em si mesmo. Ele negava. E ele virava as costas. A tudo isso. E se ele tivesse... Dito que era alguém. Abraçado o significado. E guiado esse significado. As mortes teriam sentido. A vida teria sentido. E... Ele teria achado a resposta que ele estava buscando. Então... Ele é o paradoxo. O próprio Araia é o paradoxo. E a busca dele era completamente vã. Assim... Esse fim aqui. Nos minutos finais. Os 10 minutos finais. Esse anime um pouco mais. É incrível demais. Assim... Tem muitas falas incríveis. Não tem nem como descrever. Eu sei que eu estou aumentando o vídeo aqui por besteira. Mas... Vejam bem. Assim... Essas 10 minutos. 15 minutos finais do anime. Pra... Pra ver o Araia. Pra entender o Araia. Porque ele é um personagem extremamente complexo. E o que ele fez é extremamente interessante. Eu até fiquei um pouco triste. Ele ser um antagonista que acabou morrendo. Porque ele perdeu nesse filme aqui. Então eu acho que não vai ter mais nenhuma história em relação a ele. Mas é um personagem extremamente interessante. Extremamente interessante. Estava buscando e ele... E aquilo que ele não buscou. Aquilo que ele não alcançou. O Tomoi alcançou. Por isso que o Tomoi se libertou, por exemplo. Do controle da magia. Da barreira dele. O Tomoi por encontrar o amor na família. O significado no amor na família. E o sentimento em si. Ou seja, ele ser existente. Ele ser alguém. Ele encontrou... Aquilo que o próprio Araia não conseguia encontrar. Ele quebrou uma barreira que o próprio Araia não conseguia quebrar. Então, cara. Assim... Só refletindo um pouco. Enquanto eu tô... Por exemplo. Eu tô vendo aqui o anime no caso. Enquanto eu falo. Pra mim... Tirar essas conclusões. E aí chega e fala. Nossa. Essa fala da... Da... Da Touko é genial. Ela chega e fala. A psicologia tem uma coisa chamada de inconsciente coletivo. Todas as pessoas... Têm a mesma dor. A dor é coletiva. Então... O problema é que você se afasta das pessoas. Você foi mais egoísta e se fechou na sua própria mundo. Então... Aí tem o nome do Araia Shiki. Você tem que ter a dor coletiva. Se você não se vincular à dor coletiva. Se você buscar... É... Negar a dor. Você tá negando a realidade. Você tá negando a coletividade. Você tá negando a existência coletiva. Você tá negando a si mesmo. É um modo de se negar a si mesmo. Eu sei que ficou um pouco confuso e um pouco filosófico. Esse fim aqui de vídeo. Eu vou acabar agora. Antes dos 40 minutos, tá? É... Eu sei que ficou um pouco confuso e um pouco filosófico. Mas é pra vocês entenderem o quanto o Araia... Ele... Ele... Literalmente... Ele buscava algo muito positivo. Ele se negativou no processo. E quando ele se negativou, ele perdeu a capacidade de abraçar o positivo. Ele perdeu a dor. Ele perdeu a consideração pela dor. Ele se tornou... Alguém corrompido. Ele se corrompeu no processo. E aquela busca que ele tava buscando já estava alcançada. Só que ele... Não conseguia ver. Ele se cegou no processo. E tem o paradigma do Tomoi aqui. Que ele encontrou isso. Que ele mostrou a realidade através do amor com a família. Tem o paradigma da Shiki com... Com o fato de ela estar na linha. De ela estar na vida. De ela estar no florescimento da realidade. E ele queria estar nessa linha. O poder da Shiki não é especial. O poder da Shiki é simplesmente desatar os nós. E... O ponto é... Todo mundo tá na linha. Só que tem que saber enxergar a linha. E ele não conseguiu enxergar. O Araia não conseguiu enxergar. Então ele enxergaria o começo da origem da espiral. Se ele soubesse enxergar. Mas não tem uma resposta absoluta. Ele não conseguiria a ambição plena dele. Porque não tem como ter uma ambição plena. E esse é o mecanismo de defesa. Da realidade. A realidade não tem... Algo que seja palpável. Algo que seja controlável. Não tem como ser Deus na realidade. E esse é o mecanismo de defesa. Se você ambicionar isso, você... Evapora. Vai pra uma transcendência e evapora. Isso é novamente uma espécie de especulação minha pra ler esse anime. E eu sei que tá mal amarrado. Mas é que... Eu tô fazendo agora também, né? Tem isso. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E desculpa qualquer coisa, mas... É que... É incrível demais, assim. É incrível demais. Falows. 40 minutos. Falows.